Olá queridos e queridas do meu clube de inteligência emocional Bem-vindos a mais uma análise espiritual dos filmes Bom, essa análise eu não vou poder colocar completa no YouTube Eu vou ter que deixar ela somente dentro do meu clube Porque eu vou falar algumas coisas que são complicadas Apesar de ser um filme que de repente você acha que é somente Uma diversão que não tem nada espiritual Você se engana Se você acha que esse filme não tem uma mensagem subliminar barra pesada Aí é que você vai se chocar com essa análise E quem acha que está no óbvio, que está nos tiros Que está ali naquela questão da violência Também você vai perceber que não é por aí Se prepara Agora antes de eu começar essa análise eu preciso dizer para você Que ainda não assistiu o filme Que essa é uma análise onde eu vou dar muitos spoilers Ou seja, eu vou falar o filme inteiro aqui Eu vou falar como é que o filme termina Vou falar sobre o final do filme Vou contar o filme todo Vou mencionar um monte de coisa do filme Então se você não gosta de spoiler Se você ainda não assistiu o filme John Wick 4 E se você quer assistir Eu te aconselho agora a parar de assistir a minha análise Stop agora Para de assistir a minha análise Vai depois Vai assistir o filme Depois você assistiu o seu filme lá Na sua sessão de cinema Aí você volta para assistir a minha análise espiritual Beleza? Então você está avisado Você está avisada Porque eu vou falar Tudo desse filme Então quem não assistiu E não gosta de spoiler Você tem que parar por aqui Beleza Então vamos começar a falar um pouquinho Sobre esse filme John Wick Capítulo 4 Para quem não sabe John Wick é a história E aí